No vídeo de hoje a gente vai descobrir que verdadeiros clássicos do cinema foram feitos a preço de banana, mas que surpreenderam ao fazer muito sucesso e conquistar milhões de dólares. Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e começando com um dos melhores filmes da carreira do Mel Gibson, na minha opinião, Mad Max, de 79. Filme que conta a história de um policial num futuro dominado pela porradaria e pela falta de recursos que parte em busca de vingança. O diretor, o George Miller, conseguiu mesmo tirar leite de pedra. Mad Max teve um orçamento total de apenas 350 mil dólares pra produzir todo o filme. Ele economizou como pode, fazendo vários efeitos de forma artesanal e pagou vários figurantes com cerveja. Mas o esforço valeu a pena, já que o filme foi um enorme sucesso e faturou mais de 100 milhões de dólares em bilheteria, um lucro absurdo. Numa entrevista, Mel Gibson conta como foi trabalhoso e ao mesmo tempo perigoso rodar esse clássico. Agora um clássico do terror, Halloween, de 78, que conta a história sinistra do vilão Michael Myers. Essa foi outra produção que teve um custo baixíssimo, só 325 mil dólares, mostrando ao mundo a técnica da state cam, um tipo de câmera que não era movida por trilhos e sim por um único cameraman. Apesar do baixo orçamento, Halloween se tornou um grande fenômeno do gênero e conseguiu arrecadar mais de 70 milhões nos cinemas e de quebra lançou a atriz de Emily Curtis ao estrelato. Ainda no terror, mas um pouco mais moderno, esse filme que pegou todo mundo de surpresa, Atividade Paranormal. Ele fez um esquema de emular filmagens amadoras, mostrando a vida de um casal que depois de perceber alguns acontecimentos estranhos na casa nova, resolve instalar câmeras de segurança pra saber o que que tava rolando. Esse filme é considerado o que mais deu retorno monetário na história do cinema, sendo que ele tinha um orçamento de só 15 mil dólares pra ser feito, mas depois ainda teve uma injeção de mais 200 mil pra mixagem de som e regravação de algumas cenas. Mas lucrou inacreditáveis 193 milhões de dólares. Um dos filmes mais importantes, não só do Sylvester Stallone, mas da história do cinema, Rock, um lutador, lançado em 73, conquistou o público mostrando a história de um lutador de boxe que recebe uma chance de ouro de enfrentar o campeão mundial dos pesos pesados. A história da produção é bem conhecida. O Stallone tava falido, não tinha dinheiro nem pra comer, escreveu o script à mão e saía de porta em porta pelos estúdios tentando vender o roteiro. Mas todo mundo que cogitava com o Brá não aprovava a ideia dele ser o protagonista do filme. Depois de muitas tentativas, ele finalmente conseguiu financiar o seu projeto, que recebeu um milhão de dólares pra ser feito e que rapidamente se tornou um sucesso mundial, lucrando nas bilheterias um total de 225 milhões de dólares, lançando Stallone ao estrelato. Hey, 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 here. I want you to have this. I want, I mean, we won this Academy Award in 1976 for Best Picture. Hey, I guess we did a pretty good job, huh? É cada um por si e Deus por todos. Um dos filmes mais icônicos do mestre Bruce Lee, Operação Dragão, também de 73, traz o astro interpretando um agente infiltrado em um torneio de artes marciais pra desmascarar o chefe do tráfico. Esse foi o último filme do Bruce Lee que acabou falecendo três semanas antes da estreia nos cinemas e também foi o único da carreira dele financiado por um estúdio americano, a Warner, que investiu 850 mil dólares na produção e acabou faturando 400 milhões. Isso naquela época, já que, corrigidos pela inflação, o total seria de mais ou menos aí um bilhão de dólares. Está chocado, senhor Williams? No primeiro filme da franquia Sexta-feira 13, lançado em 1980, um grupo de jovens resolveu acampar perto de um lago. E aí que começa o pavor. Não deixa ela viver. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. A franquia de filmes queria mudar bastante nas suas continuações, e, imortalizando o Jason e a sua famosa máscara de goleiro de hockey, teve um orçamento modesto de 550 mil dólares e acabou embolsando uma bilheteria de praticamente 60 milhões. Outro clássico do terror lançado em 99 foi o filme A Bruxa de Blair, que conta a história de três amigos que resolvem fazer um documentário sobre a lenda da tal bruxa em uma floresta. Além de popularizar esse estilo, que simula uma gravação feita com uma câmera amadora, Bruxa de Blair gastou a bagatela de 60 mil dólares para ser produzido, mas conseguiu a façanha de arrecadar quase 250 milhões, se tornando um dos filmes mais rentáveis da história. A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Foi por conta desse clássico absoluto e irretocável do diretor George Romero que os zumbis passaram a fazer parte da cultura pop. Podem ir, depressa! Esse filme histórico de terror se tornou o berço para tudo quanto é filme, série e jogo de zumbi que a gente conhece hoje em dia. E na época, com muito custo, eles conseguiram um orçamento de apenas 114 mil dólares para produzir todo o longa. Mas surpreendeu o mundo ao se tornar um sucesso arrebatador, faturando impressionantes 236 milhões de dólares, se tornando um verdadeiro marco na história do cinema. O Miserável é um Gênio! Mas eu quero saber de você, qual desses clássicos que a gente citou é o seu preferido? Qual você mais curte? Comenta aqui embaixo! Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo. Lembrando, claro, que para se tornar um noventista é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós estamos aqui e fui! Valeu! Tchau, tchau, tchau!